Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Antes de mais nada eu queria lhe dizer uma coisa. Faça ou não faça, não existe tentar. Se você quer ser alguém na vida, vai ter que ir pra fora e fazer alguma coisa. Eu sei que passamos por momentos que nos dá vontade de desistir de tudo, realmente a vida nunca é fácil. Mas se você desistir, tome cuidado. Porque fracassar pode virar um hábito. Mas por outro lado, se você parar talvez nunca saiba quanto perto chegou da vitória. E se desistir, poderá nunca mais ter outra chance. Você já sabe o que quer? Já sabe por que você luta? Então suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver toda a escada. Você precisa dar o primeiro passo. Faça o que tem medo. O medo não é real. O medo é uma escolha. O único lugar que o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação. Ou você vence o medo. Ou ele vence você. A lição é o seguinte. Nunca desista. Nunca. Nunca. Em nada. Grande ou pequeno. Importante ou não. Nunca desista. Nunca se renda. Você tem que agir. Enfrente o que vier. Ultrapasse as barreiras. Você tem que fazer. E não pensar em fazer. Existe um poder dentro de você. Acredite. Hoje pode ser o seu dia D. Aquele dia de mudar para melhor. Para vencer. Alcançar seus sonhos. Não faça da sua vida um rascunho. Escreva a sua história. Seja protagonista. Seja o capitão de sua vida. A vida não é decidida pelos atos, mas pelas consequências. E quais as consequências que você almeja? A mesmice? O estado obsoleto? Ultrapassado? É momento de ação. Você sabe onde quer chegar? Conhece o caminho? Haja agora. Não deixe para depois. Sem desculpas. O tempo não espera. Então nunca duvide de você. Acredite que vai dar certo. As preocupações de nada ajudam na caminhada. Pare de se preocupar. Siga seu objetivo. Você pode até achar difícil. Mas lembre-se. Impossível é uma opinião e não um fato. A decisão certa. A escolha é sua. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora.